Sou o Daniel, sou a Susana, olá amigos do RC Portugal. Hoje estamos aqui para apresentar mais um drone que nos chega do Banguque. Este é o Júnior já agora. Júnior! Diz olá! Sim, este é o nosso Júniorzinho. É o menino da casa. Então, é verdade, hoje temos aqui um dronezinho da E-Shine QX90C. Ora, este dronezinho vem nesta caixinha pequenina. É um drone que vem sem controle remoto, sem rádio. Ora, temos aqui o livro. O livro que vem ensinar os parâmetros, os pins, como ligar um comando. Até vem um livrinho a explicar muito, muito bem. Muito bem explicado. A E-Shine aqui no livrinho até se esmerou. Ora, o livrinho. Aqui temos o nosso drone. O nosso dronezinho com FPV. O dronezinho da E-Shine. Tem uma antenazinha cogumelo. Camarazinha FPV. É um plasticozinho. É um plasticozinho. Parece-me bastante resistente. Traz uma bateria que vem colocada aqui embaixo. Uma bateria... De uma 3.7-600. Ora, isto deve dar cerca de 5 minutos de voo. 5, 6 minutos. Não deve dar mais. Bateria. Traz o cargador. Cargadorzinho da nossa bateria. Traz também, o que é muito bom e muito raro. Dois motores extra. Até me assistei. É por causa do ímã. Não convém juntar. Traz realmente dois motores extra. Se se estragarem. Também de montagem fácil. Devido aqui à conexão. É só realmente aqui retirar um e montar o outro. É simples. Não tem que se haver soldaduras. Não tem que haver nada. Eles meteram mesmo um conector que se coloque com facilidade. Sim. Este tron também, como podem ver, já traz uma ligação USB. Pois é. Porque este tron traz uma placa, uma F3. Dá para ligar ao computador para ligarmos no Betaflight ou no Client Flight. e fazer os parâmetros de voo, ativar os pinos. Pronto. Basicamente é um mini-drone como se fosse um drone, um FC já dos profissionais. É um drone de iniciação, digamos assim. É um drone FCzinho de iniciação, FPV. Começar-nos a habituar a mexer nos parâmetros, ligar no Betaflight ou no Client Flight. É um dronezinho, deve-se tornar um dronezinho divertido. Por acaso estou de zero também para voar com ele. Deve ser muito engraçado voar. Também traz as hélices extra. Traz também, para retirar as hélices, esta pecinha? Sim, sim, é uma chavezinha. Uma chave, sim. Para não estarmos a forçar os nossos motores a saírem daqui, sujeitos a partir os fios. Então, isto encaixa aqui, debaixo da hélice, agarra-se o motor, faz-se força e a hélice salta fora. Para não estarmos aqui a forçar os nossos motores. Vem numa caixa que também é bom porque é esponjada. Dá realmente depois para transportar, quando a gente vai para algum lado e queremos levar o drone. Portanto, pode ir na própria caixa que não se estraga. Não se estraga. É muito bom também. É bom guardar a caixa. Ora, este drone, quando se manda vir do Banggood, temos que ter atenção ao rádio que temos. Eu, no meu caso, tenho um FlySky. Mandei vir o drone ser compatível com o FlySky. Caso tenhamos um Tananis, terá que ser compatível com o Tananis. Se for um Frisky, terá que ser compatível com o Frisky e assim sucessivamente. Também não sei se haverá muitos mais modelos, mas estes sei que há. O meu é FlySky. Um FlySky será um comando assim. Igual a este, da FlySky. Já não é um comando muito profissional, mas já é um bom comandozinho já de iniciante. Já tem um certo pezinho. Já temos os botõezinhos para fazer os parâmetros, os arranques. Já é um dronezinho muito bom de iniciante. Já tem um bom mostrador. É um bom comandozinho. Portanto, há que tomar atenção realmente que isto é um drone que vem sem o comando. Sim. Tem que ter um comando. Está bem? Senão depois chega à casa, olha, não voa. Terá que vir o comando à parte. Tem que esperar o comando depois. Pronto, vamos cargá-lo e assim que puder vou postar um vídeozinho dele a voar, porque também estou um bocadinho com aquela bichinho de voar com o FPV. Espero que tenham gostado. Daqui, RC Portugal, bons voos. 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 Bons voos.